Não é sala de recriação, nem hora de intervalo. Esses estudantes estão assistindo aula. É um dia normal de aula. Nós fizemos isso todos os dias. Um dia normal de aula na Finlândia. 89% dos colégios lá agora são assim. Essa escola fica em Helsinki, capital do país. Um amigo meu estuda numa escola sem carteiras, com mesas e almofadas. Nós percebemos que as crianças não estavam praticando atividades físicas suficientes. Ficavam muito tempo sentadas. Então, em 2010, nós implantamos o programa Escolas em Movimento. A mudança não foi só no tipo de carteiras escolares. A gente incluiu atividade física em várias matérias. Por exemplo, numa aula de matemática, eles podem fazer uma conta e darem o número de pulos que é o resultado da conta. Ou numa questão de múltipla escolha, nós determinamos diferentes movimentos para se a resposta é letra A, B ou C. É muito chato ficar estudando matemática por duas horas. Com o exercício, você fica mais feliz e provavelmente se concentra mais. Temos que estimular as crianças a se exercitar, não só por causa do corpo, mas também por causa dos benefícios cerebrais. Melhor o aprendizado, a memória e a atenção. O exercício aumenta a ação dos neurotransmissores dopamina e serotonina, que impactam no humor, atuam no córtex pré-frontal aguçando a atenção e ainda estimulam a formação de novas células do hipocampo, área responsável pela memória. Às vezes antes de uma prova, a gente corre um pouco pela parte da escola, só para fazer o sangue circular e a gente se concentrar melhor. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que crianças e adolescentes pratiquem pelo menos uma hora por dia de atividade física. Mas isso está longe da realidade. 81% dos adolescentes no mundo não fazem exercícios suficientes. No Brasil, estudantes do ensino infantil ao médio devem ter aulas de educação física. É o que determina o Ministério da Educação. Mas não há uma carga horária obrigatória. A preocupação com o tempo de atividade física na escola foi o que fez essa mãe americana tomar uma atitude. Eu me perguntei, por que aqui nos Estados Unidos as crianças só têm educação física uma vez por semana? Procurei a escola dos meus filhos e pedi para eu começar a fazer atividades com as crianças antes da aula. Em uma semana, 80 crianças se inscreveram. Outros pais foram se engajando e o projeto cresceu. Começaram a me procurar para copiar o currículo que eu tinha criado e isso foi se espalhando. Foi aí que o BOX surgiu. Não podia imaginar que oito anos depois estaríamos em 3 mil escolas. BOX é a sigla em inglês para Construindo o Sucesso dos Nossos Fígios. O programa promove atividades físicas três vezes por semana. Os estudantes também fazem relaxamento e recebem dicas de alimentação. Vamos falar sobre frutas. As crianças aprovaram. O estudo feito em 27 escolas com 2.700 alunos mostrou que as atividades ajudaram no relacionamento social. As crianças estão mais confiantes, melhorou a disciplina e aumentou a frequência. Na Finlândia, eles tiveram resultados parecidos e acreditam que isso vai além. As crianças estão aprendendo que atividade física é um estilo de vida e vão manter isso. A atividade física precisa ser iniciada o quanto antes para fazer com que as pessoas tenham menos problemas médicos para que nós tenhamos uma velhice saudável. Uma velhice saudável é um dos principais desafios hoje diante do aumento da expectativa de vida da população. Vamos até a Coreia do Sul, um dos países com a maior taxa de longevidade do mundo. Como que vocês têm enfrentado o problema do sedentarismo? Todos os postos de saúde têm programas que incentivam a atividade física. O governo também fornece aparelhos de ginástica nos bairros, deixa a população usar a quadra de esporte das escolas, constrói ciclovias. Você deve se movimentar a todo custo e faça movimento em grupo, porque sozinhas as pessoas desistem. Wang tem 65 anos e mora na capital, Seul. Faz atividade física todo dia e costuma caminhar com a família. Decidi me exercitar para não ficar internada no hospital. Na Coreia, o combate ao sedentarismo faz parte de uma política para as pessoas viverem mais e com mais qualidade. O tempo que as pessoas dependem de outras pessoas para realizar as tarefas do dia a dia é menor do que 4 anos, cerca de 3 anos. E no Brasil, são 11 anos de tempo de dependência. Se perde a saúde física, perde a saúde mental. Por isso, quando cuida do corpo e da mente, acho que a pessoa fica com ainda mais força. É uma história muito grande. Porque a pessoa sim tomando muito Wellesco Suá Tchau, tchau.